Um dos fatores da Cage ter tido muita dificuldade no cenário brasileiro de LOL É porque o Edu é coreano Ele é true coreano E isso faz com que ele exija muito das pessoas E ele tem o jeitão dele Como vocês viram, um brasileiro não reage muito bem a coach coreano, por exemplo E por ele ser um coreano, ele vê derrota de uma forma muito dura E é isso que eles estavam falando aí Eles davam risado e o Edu ficava puto, entendeu? A outra coisa é que o Edu Ele é ex-proplayer de StarCraft 2 Ele é ex-proplayer de StarCraft 2 Então, de StarCraft 1 na realidade Então ele tem umas táticas sobre aprendizado e tal Que ele passava para os times Isso é uma delas do bootcamp que o robô está falando Aí ele, não importa o que vocês aprenderem Escreve aí e lê para isso que vocês vão